Meus amores, hoje eu vim mostrar a flor da minha chaviana, peregrina, olha, está parecendo um coração, linda, né? Maravilhosa. E vim mostrar também a flor da minha goiabinha. E o resultado das minhas babosas. Ó, uma brotou, duas, três. Essas três aqui morreram, essa ainda não brotou e nem aquelas. E essa já deu um brotinho aqui, outro aqui e todas essas cores aqui, ó. Gente, olha o mimo que é essa suculenta minha. Dá uma olhada os botões dela. Tá vendo quantos botões? Olha, olha bem a flor. Ela é totalmente diferente das outras, né? Um chu, gente. É essas aí que eu queria mostrar pra vocês hoje, tá? Uma boa tarde e até o próximo vídeo. E deixam muito likes pra mim aí, hein, gente? Tchau, 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 tchau.